Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Esquisito Belezeiro pessoal. Então se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Esquisito Belezeiro já está com quase 90 mil inscritos pessoal. Rolando mais baixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 5 horas atrás, 11 mil visualizações, deu problema no rolamento. Agora um zito aqui pessoal em classificados, vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 1 ano atrás, 39 mil visualizações. Aqui a parceria é forte, hashtag esquisito, hashtag cheio da bela ver. Segundo vídeo 1 ano atrás, 14 mil visualizações, esquisitinho, na casa dos amigos. E o terceiro vídeo que também foi postado 1 ano atrás, 39 mil visualizações, um pouquinho do esquisito. Agora vamos ver aqui pessoal rapidinho, vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que ele tem atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado 7 meses atrás, 1 milhão e 300 mil visualizações. Paisagem de tirar o fôlego, divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Segundo vídeo 6 meses, 1 milhão de visualizações. O reforço chegou, só assim para sair do atoleiro. E o terceiro vídeo 6 meses atrás, 952 mil visualizações. 7 de dezembro, BR319, como foi o retorno? Eu já puxei o canal do Esquisito Belenzeiro aqui pessoal. Atualmente o canal dele tem 296 vídeos, o passo para o canal dele né. Esse canal é brasileiro e foi criado dia 18 de abril de 2020. Rolando mais um baixo, vamos conferir aqui rapidinho. Agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Esquisito Belenzeiro está ganhando 130 novos assinantes diariamente né. Visualizações de vídeo, 27.156 ganhos estimados em dólar entre 7 a 109 dólares. Pessoal, vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai pegar aqui o menor valor. Que é o valor que vai chegar aí aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube. Tá pessoal? E o menor valor de hoje está 204 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar. Acho que está 4,93. 1.005 reais com 72 centavos. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente pessoal. Vezes 12. 12.068 reais com 64 centavos. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabelinha para vocês que estão conferindo comigo. Mensais em dólar, 204 dólares atualizados na data de hoje. Mensais em reais, 1.005 reais. Anuais em reais, 12.068 reais. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês, né? Estão monetizando e estão faturando aí seus primeiros reais aqui através da plataforma do YouTube, tá? Então corra e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários para me ver também no YouTube de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler. Com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.